Uma empresa de cutelarias de cariz familiar com sede em Palazola no Conselho Transmontano de Miranda do Douro assinala 150 anos de existência. Ao longo do tempo, a Unidade Fabril já produziu cerca de 7 milhões de canivetes do modelo exclusivo Palazola e exporta para 34 países um conjunto vasto de outros produtos. Tudo começou pela mão de um ferreiro em 1870. Foi o nosso tetra-vó que deu início a isto. Ele era ferreiro, na altura era ferreiro, trabalhava para os agricultores que na altura trabalhavam pombões e vacas, faziam a agricultura assim e ele fazia, portanto, os utensílios, quase todos, para eles utilizarem no dia a dia da labor. E claro, também, para além desses utensílios, também fazia as facas e as navalhas, que eles faziam muito bem já nessa altura. A tal famosa Palazola que nós ainda hoje fazemos, foi a que começou a fazer. Durante cerca de 98 anos, a empresa familiar pouco evoluiu, mas com a chegada da eletricidade à aldeia, na década de 60 do século XX, viveu-se uma pequena revolução industrial. A pequena fábrica de copelarias aproveitou as oportunidades para se expandir. Isto quando deu mais um saldo foi em 1968, fazia precisamente 98 anos que ela tinha que usar, quando veio a luz elétrica aqui para a sobra. E então aí, aí sim, digamos que até se poderá chamar uma mini revolução industrial, porque o nosso falecido pai, com a ideia, que é sempre a ideia, de ligar os pilhos à arte, correio, e com a chegada da luz elétrica, obviamente que isso abriu umas portas que até ali estavam fechadas e começaram-nos a comprar algumas máquinas. Ele comprou algumas máquinas, fizemos, com a ajuda dele e nossa, muitas outras, que nos ajudaram muito a desenvolverem, portanto, estes produtos que hoje fabricámos. A empresa não deixou passar em branco os 150 anos de existência e lançou no mercado um modelo exclusivo feito de matérias nobres. Como não podia deixar de ser, não fizemos passar em branco esta data dos 150 anos, porque tem, acho eu, muita relevância a nível de tutelaria e mesmo a nível nacional e não só e a nível internacional. Como tal, lançamos um modelo próprio e dedicado aos 150 anos que tem, portanto, o nosso ligar às tutelarias. É um modelo que é diferente dos outros, tem determinadas características, determinados pontos, determinado tipo de qualidade de material que os outros não têm e, por isso, tem uma diferenciação que nós fizemos questão que existisse em relação aos outros modelos que estão em uma gama tão baixa como o nosso. A capacidade de elaboração da MEAN Filman chega às 2.500 peças por dia de vários modelos para uma faturação anual que ronda um milhão de euros.